Eu falo muita coisa, eu sou assim desde pequena, eu sou um livro aberto, nem sempre enxerguei apenas a parte boa das coisas, as pessoas ainda acham que eu sou briguenta porque eu tenho uma maneira forte de falar, mas não sou não, essa coisa de rotina, essa coisa é de obedecer regras e normas, não é muito comigo não, é difícil para mim seguir receitas, regras e normas, desde que eu me conheço de gente, eu vendo alguma coisa, eu vou atrás de dinheiro, e meu sonho, eu sempre fui ter empresa, mas para ter empresa você precisa ter conhecimento sobre alguma coisa, você precisa estar preparado, você precisa ter determinados conhecimentos, habilidades, você tem que primeiro fazer uma análise crítica do que é que você é, do que é que você pretende, você precisa saber gerenciar, e quando eu falo de gerenciar, eu estou falando de tudo, você precisa gerenciar a sua vida, você precisa gerenciar até o seu tempo, e eu estudei muito, muito mesmo, e até se tornar uma coisa habitual, eu disse que a partir de agora eu queria abundância, eu queria plenitude, mas para poder alcançar isso eu preciso correr atrás, ninguém vai determinar onde eu vou chegar, só eu, e quem vai dizer se eu cheguei no topo ou não, só eu, então foi aí onde eu decidi que sou eu que determino as regras da minha vida, sou eu que determina as normas, né, e hoje a minha vida é totalmente equilibrada, trabalho, eu gosto de trabalhar, mas eu tenho um equilíbrio entre tempo de trabalho, tempo de família, tempo para mim, tempo para novos desafios, oportunidades e objetivos, escrevi livros, 14 obras, um deles é Berticella, é um que eu que escrevo sozinha, as outras obras são de coautoria, e tudo isso através de uma boa organização e um bom planejamento. Eu tenho dois irmãos, eu sou a mais velha, nasci no Brasil, há cinco meses e fui embora para Nicarágua, e meu pai é nicaragüense, minha mãe é brasileira, eu tenho dois filhos, uma de 15 anos e outra de 3 anos, eu até brinco, digo que na parte familiar e emocional a minha vida é bem tranquila, as loucuras da vida eu tenho no trabalho, no trabalho é que a gente mata três leões por dia, que a gente enfrenta desafios, estuda, 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 e cada vez mais aprendendo e multiplicando o conhecimento, porque para o crescimento de um indivíduo e de um país, só existe uma coisa, educação. O engraçado é que a educação é o único investimento que não tem risco de você perder, porque é um aprendizado. Então não importa se neste momento, se você já estudou muito e neste momento você não está conseguindo um bom emprego, às vezes pode ser porque naquele momento não está surgindo uma oportunidade, mas se você estudar muito, quando surgir uma oportunidade, você vai estar preparado. O que aconteceu com meus pais? Meu pai hoje é um baita profissional, minha mãe também, já com doutorado e tudo, mas demorou um pouco para a oportunidade aparecer, mas eles nunca deixaram de estudar. E aí como eles continuaram estudando, quando a oportunidade apareceu, eles estavam com o currículo tão bom, tão preparados, que eles souberam aproveitar. Às vezes as pessoas não enxergam isso. Às vezes as pessoas querem começar a ganhar do bem para depois começar a estudar, de jeito nenhum. Se existe uma maneira de você vencer na vida, é se preparando. Não existe a opção errada, não existe a palavrinha errada. Sempre vai dar certo. Não porque eu vou esperar o problema se resolver sozinho. Mas sempre que eu vou atrás, às vezes eu venho. E para isso eu tenho muito foco. Disciplina, concentração no que eu quero, gestão do tempo. Eu tenho muito planejamento. mas essa força vem de onde? Desculpa falar a palavra, de porrada. Porrada, porrada é a pancada que eu já levei na vida. Mas sempre eu enxerguei de uma maneira positiva. É a visão de mundo. É a maneira como as pessoas felizes enxergam. Nunca procuram focar no problema e sim focar na solução e na a probabilidade de dar certo.